Perig Beis Mishneh Gimel. A primeira parte da Mishneh trata da lei referente a uma pessoa que se encontra em Purim em um lugar diferente do lugar onde ele mora. O que ele deve fazer nessa circunstância? Conforme vimos no Perigalef, sabemos que um habitante de uma cidade grande lê a Megire no dia 14 de outra, Yudalet, Odor, e um habitante de uma cidade rodeada por muralha, Mukofim Khoimo, lê no dia 15 de Odor. Agora, o que acontecerá quando a pessoa está viajando? Veremos que no momento que a pessoa se muda para outra cidade, recai sobre ela a lei daquela mesma cidade onde ele se encontra. A questão será se a pessoa tem a intenção de voltar para a cidade dele ou não. Em outras palavras, é importante saber, alguém que está de visita já é considerado morador da cidade, ou seja, ele cumpre a lei de escutar a Megile no local onde ele se encontra. Veremos mais detalhes a seguir. Agora, para o viajante cumprir a mitzvah como se deve, existem duas condições. Primeira, a principal obrigação de ler a Megile é de dia. Portanto, o visitante deve se encontrar na cidade de dia também, não só de noite. Segunda condição para ele cumprir a mitzvah é Para ser considerado morador, é necessário que ele tenha pretendido estar naquela cidade ao sair de sua cidade. Então, quando ele sai da cidade dele, ele deve pensar, vou estar por ir naquela outra cidade. Vamos agora para os detalhes. Diz a Mishnah, Ben ir Sheholach l'ikra'ar Se alguém que mora numa cidade, que foi para uma cidade de muralhas, ele pretende passar lá, a festa de Purim, na cidade de muralhas. Ou seja, diz a Mishnah, se uma pessoa que mora numa cidade e teve a intenção de passar, por exemplo, com seus pais que moram numa cidade que nem Jerusalém, com muralhas. Então, nesse caso, ele já saiu com essa intenção, então ele cumpre a mitzvah no dia 15. Agora, ao contrário, diz a Mishnah, o Ben-Kerach Sheholach leir é alguém que mora numa cidade com muralhas. E ele quer passar Purim numa cidade que não tem muralhas. A leitura da Megile lá é no dia Yudalet. Se ele teve a intenção inicialmente, cumpre a obrigação. Em outras palavras, se uma pessoa mora em Jerusalém e quer passar com sua família, por exemplo, em Purim, numa cidade onde não tem muralhas, e ele teve a intenção inicialmente de estar com eles lá, ele vai ler a Megile no dia 14, junto com a sua família e cumprirá a mitzvah. Essas condições que dissemos inicialmente, de ele ter a intenção inicial de passar Purim com a família, a Mishnah lhe diz nas seguintes palavras, e se ele tem a intenção de, no futuro, voltar para a sua cidade, ele lê conforme a sua cidade. E se ele não teve a intenção inicial de voltar para a sua cidade, ou seja, ele quis passar com a sua família, Coiri morre no Kumpra-Mitzvah, lendo com eles. Vamos ver se você entendeu. Analise esse caso. Alguém que mora na cidade grande irá passar alguns dias em Jerusalém, porém pretendia voltar para passar Purim em sua casa. Essa era a intenção inicial. O que aconteceu, por exemplo, o carro dele quebrou, houve um imprevisto, ele ficou lá até... Até o dia 20 de Odor, por exemplo. Ou seja, ele teve que passar lá, não porque ele quis, mas porque não teve outra opção. Então, nesse caso, ele lerá a Megile no dia 14 de Odor, conforme o seu lugar, ou conforme a cidade onde ele está. Vamos ver onde achamos essa informação, essa resposta da Mishne. Diz na Mishne, Im osid laf zolim koimu, e se ele pretende voltar ao seu lugar, mesmo que ele não conseguiu voltar ao seu lugar, cometer um acidente, por exemplo, Kori kim koimu, ele vai ter que ler lá na cidade de Muralha, no dia 14, conforme a sua cidade. E a Mishne, então, diz, Veim laf, se ele não teve a intenção de voltar para o seu lugar de origem, Kori morre. Então, ele cumpre a mitzvê na cidade onde ele está, conforme explicado anteriormente. Essa é a regra do viajante. Para facilitar a vida de vocês, meus queridos alunos, trago aqui quatro perguntas, vejam se vocês conseguem respondê-las. Usem o pause, pensem na resposta, vejam se conseguem respondê-las após a minha explicação. Segunda parte da Mishne. Vimos anteriormente que a pessoa não pode ler fora da ordem, ou seja, tem que ler na ordem para cumprir com a obrigação. Ok. Mas quanto da Meguila a pessoa precisa escutar para cumprir sua obrigação? Quanto da Meguila? Toda ela? Veremos, então, três opiniões e suas razões. Três opiniões que dizem o me-e-i-hom, e da onde a pessoa lê a Meguila e sai da obrigação, ou seja, a discussão é baseada no que seria o principal da Meguila. Conforme a primeira opinião, Rabi-meir, Rabi-meir, oi-mer-cul-o, toda ela, a pessoa tem que ler do começo até o final da Meguila para cumprir com a obrigação, porque o foco principal da Meguila é o me-le-hachach-verosh, o re-hachach-verosh, e ele é citado desde o começo até o final da Meguila. Já conforme a opinião de Rabi-hudo, o principal da Meguila, o foco principal é Mordechai. Então, por essa razão, a pessoa, para cumprir com a obrigação, deve escutar a partir de I-shay-ud-i-hay-ab-shu-han-abirá. Essa é a opinião de Rabi-hudo. O foco é Mordechai. A última opinião, conforme Rabi-hoi-se, ele diz, O foco é no milagre da caída de Hormon Horosho. E isso começa a partir das palavras A partir daí, deve-se escutar da Meguila. Tenha em mente que, apesar da discussão dos três sábios, essa discussão se refere somente à parte que deve ser lida obrigatoriamente. Agora, todos os sábios, no entanto, concordam que a própria Meguila utilizada deve ser escrita por inteira, do começo ao final. Resumindo, da onde a pessoa cumpre a obrigação de ler a Meguila, conforme a Rabi-meira, não tem jeito, tem que ser tudo mesmo, porque o foco é Arrasveras. Conforme a Rabi-hudo, o foco é Mordechai, então tem que ser Misha e o Di. Conforme a Rabi-hudo, o foco é a queda de Hormon, porque, portanto, Miaharad-Vorim-ho-e-lhe. Bom, chegamos ao final da Mishne. Kitsur, resumo, dê uma lidinha nessas cinco perguntas e veja se você consegue respondê-las. Caso não consiga, assista ao vídeo de novo para poder fazer a prova e passar para a próxima fase. Boa sorte! Tchau, 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 tchau O que é isso?